Para colocar a manobra sem sofrer, basta você colocar um pouquinho de álcool dentro dela, ela fica úmida, isso faz com que ela fique facinho, sem fazer reforço nenhuma, e depois seca e ele fica durinho ali, não vai ficar mexendo. Então, ao invés de colocar qualquer outro lubrificante e sofrer, é só um pouquinho do álcool. Então, aqui acabou o guidão, agora é colocar o resto do grupo e amarrar o cabo e regular a bike.